Oi gente, hoje é 25 de dezembro de 2018, nós estamos aí perto dos últimos dias do ano de 2018 e a gente está aqui no Centro Histórico de Paraty. Nós viemos filmar, aproveitar que o Centro Histórico está fechado, está vazio e a gente tem a oportunidade de filmar com mais detalhes para vocês, os casarios, enfim, como tudo começou. Aqui, gente, o calçamento, ele é conhecido como pé de moleque. Na verdade, o calçamento pé de moleque, ele foi colocado pedra a pedra por crianças escravas. Imaginem só o trabalho artesanal que foi para colocar pedra a pedra em uma região tão grande como essa. E assim, eu confesso para vocês que para quem não tem costume, que é turista, andar aqui não é tarefa muito fácil. Agora vamos ver como que vai ser andar e filmar. Tem que tomar cuidado para não escorregar e o ideal, eu indico para passear aqui, é vir de tênis mesmo. Não vir de chinelo como eu estou, tá? Mas é porque hoje está tempo de chuva e tal, está meio molhado, então eu não quis molhar o tênis. Mas o ideal realmente é vir de tênis para proteger os pés. Vamos lá? Aqui no Centro Histórico tem muitos restaurantes, muitas pousadas. As pousadas aqui são mais simples, não tem muito luxo não. Agora a parte gastronômica é bem rica. Aqui fica aberto até às 11 horas da noite, o Centro Histórico, então dá para passear, dá para comprar lembrancinhas. Hoje realmente a gente veio mais para filmar mesmo os casarios, por isso que está tudo fechado. Mas tem vários artistas de rua. Paraty é uma cidade que inspira e que transpira arte, tem arte de todos os tipos aqui. Tem desde azulejos pintados, até artistas de rua que entretem crianças, pessoas que talham moedas. Então tem para todo gosto. Tem livraria, tem para todo gosto, gente. Vamos curtir um pouquinho do que é Paraty. Aqui também tem forte influência maçônica. Quando a gente chegar por perto de algum casario com os símbolos, eu vou mostrar para vocês. E vamos embora. Vamos apreciar a história de Paraty. Aqui durante o dia também, hoje a gente não vai ter oportunidade de verificar. Mas tem algumas charretes em que você pode fazer o passeio pelo calçamento e a pessoa que dirige a charrete vai falando um pouco mais dos pontos históricos. Então é interessante porque às vezes a gente passa, mas a gente nem tem ideia do que realmente se trata aquele lugar, da importância dele dentro da história. Então eu acho que é um passeio que vale a pena, viu? Porque você começa a ver Paraty com outros olhos. Olha pessoal, antigamente, deixa eu aproximar a imagem para vocês. Por esses canos aqui, era onde saía o esgoto. Ele saía todo aqui, nessa parte do centro histórico. E como que era a forma de limpeza? Então quando a maré subia, a maré tomava conta desse espaço e aí todos os detritos, vamos dizer assim, eles eram limpos e jogados fora. É claro que hoje já tem rede de esgoto e isso não acontece mais. Olha aqui também outro cano, que era usado de escoamento. Agora o original é aquele de ferro mesmo. E ainda alguns pontos aqui de Paraty, ainda recebem a maré alta. Não são todos os pontos. E até por isso que a casa, as casas, elas são feitas com esse degrauzinho. Já, todo um esquema para não correr o risco de entrar realmente água e até esgoto nas casas. É um estilo bem colonial mesmo. Está vendo? Já teve sua importância histórica e hoje, olha, por exemplo, esse aqui, essa parte tinha um estudo de fotografia. Mas a gente sabe que as coisas vão muito além. É uma graça passear por aqui. Olha, lá está a igreja. Vamos dar uma passadinha lá na igreja para filmar. A igreja é a matriz. Em outra oportunidade, nós vamos ver se a gente consegue pegar a igreja aberta para poder mostrar para vocês a parte interna. É muito bonita. Aqui, em muitos locais, não pode... Aqui, por exemplo, onde a gente está andando, vocês vão reparar, eu vou chegar mais perto, que tem correntes onde os carros não podem passar. Só que assim, gente, onde os carros podem passar, é bem complicado de andar, por conta realmente desse calçamento pé de moleque. Então, tem bastante trepidação. O ideal é tentar parar nas ruazinhas, nos arredores daqui. Aqui dentro, como vocês estão vendo ali, ó, aqueles carros, eu não sei como é que funciona feriado. Mas, durante a semana, eles cobram uma taxa de estacionamento de 20 reais para você deixar o seu carro e andar à vontade. Essa ponte que vocês estão vendo à frente, olha lá a corrente, como eu falei. Essa é uma área que não pode entrar carros. Essa ponte aqui, olha, gente, depois nós vamos filmar lá de perto. O pessoal coloca cadeados e reza a lenda que quem colocar o cadeado, alguns escrevem o nome do parceiro, da parceira, vão ficar presos eternamente. Então, gente, tem que pensar bem, hein, antes de colocar o cadeado lá. Vamos lá filmar a igreja. A gente vai perceber que a igreja precisa passar e, na verdade, passou por algumas reformas aqui, olha. Então, ela não está na melhor das suas estruturas, não, porque você vê que ela está sem pintura. Mas, mesmo assim, ela mantém o seu estilo e não deixa de ser imponente, grandiosa, muito bonita mesmo. Eu vou verificar o horário que tem missa e vou deixar no link para vocês. Para quem estiver passando por Paraty e tiver interesse, poder acompanhar uma missa por aqui. Olha aqui, pessoal. Aqui, onde estão esses barquinhos, ainda não é o Cais do Porto. Na verdade, onde são feitos os passeios, você tem que caminhar cerca de 15 a 20 minutos aqui em linha reta. Lá na frente é onde a maioria das empresas tem os seus barquinhos atracados, as suas escunas, enfim. Nós fizemos um passeio que passou em alguns lugares e tal e eles deixaram a gente, olha, do lado de lá da ponte. Nós tivemos que andar toda essa parte aqui. Eu não sei se todas essas empresas fazem dessa forma, mas conosco foi assim. Se a pessoa estiver de carro e estiver fazendo passeio por conta, porque pode ser negociado direto na escuna ao passeio, então ela tem a probabilidade de vir de carro também. Mas aí tem a questão da taxa do estacionamento. Então tem que pesar os prós e os contras. Vamos lá. Vamos continuar nossa caminhada. Aqui, olha, pessoal, é a frente da Igreja Matriz. Realmente é muito, muito bonita mesmo. Os detalhes. A gente vai ter oportunidade de filmar dentro com certeza. Olha que legal aqui, simbolizando a entrada e saída das carruagens. Os barquinhos, todos paradinhos hoje por conta do Natal. Vamos ver mais um pedacinho do nosso centro histórico aqui. Um pedacinho do nosso centro histórico aqui. Olha lá, pessoal, nós vamos chegar perto de uma construção que tem, como eu falei para vocês, a questão da influência maçônica muito forte e presente aqui em Paraty. Vou chegar lá perto para a gente aproximar os símbolos para vocês poderem ter uma ideia melhor do que é. Olha só. Aqui, olha, pessoal, os símbolos maçônicos. Nessas casas se hospedavam os nobres, não era qualquer pessoa. E aqui, olha, se vocês forem analisar lá em cima, os abacaxi, eles simbolizavam a realeza, a riqueza, o poder. Então, assim, esses casarões aqui não eram para qualquer um, não. Olha lá, naquela outra construção também, o abacaxi e, ao lado, os símbolos maçônicos. Olha, pessoal, essas cornetas que estão aqui na sacada, elas também, de certa forma, eram um símbolo de ostentação, mas, na verdade, elas serviam para escoar a água, a água que ficava parada. Então, elas eram escoadas por cornetas. Pensem bem, cornetas para escoar a água. Muito rico, né? É tanta coisa bonita aqui e tanta história que a gente não sabe nem por onde a gente começa. Aqui, olha, esse prédio verde, ele foi transformado numa pousada e ele chama Pousada da Marquesa. Está vendo? Essa pousada, ela é... Eles falam que é a pousada oficial da FLIP, que é a Festa Literária Internacional de Paraty. muito, muito famosa, que acontece em fevereiro. É uma das épocas que a cidade recebe mais turistas. E, mais uma vez, os abacaxis, lá no topo, demonstrando a riqueza. A estrada que traz a Paraty, ela é considerada a estrada real. Ela foi batizada com esse nome, na verdade, porque era por onde os portugueses transportavam o ouro retirado naquela época. Tem várias outras cidades que fazem parte dessa estrada real, como algumas cidades de Minas Gerais, aqui em Paraty, no Rio de Janeiro. Então, são vários locais. E aqui era um dos pontos mais importantes para esse transporte do ouro. Eles achavam que era seguro transportar por aqui, por isso era feito dessa forma. Olha, aqui na esquina é um restaurante, uma pizzaria. Aqui as sacadinhas todas em madeira. Aqui se transformou num hotel. E vamos embora. Aqui, durante a noite, fica muito, muito, muito movimentado. Então, realmente, foi um achado a gente conseguir pegar a cidade tão vazia para poder mostrar para vocês. a cidade de Minas Gerais. É claro que eu queria contar a história de cada casarão, porque muitos deles têm histórias fantásticas dos nossos ancestrais, mas, com certeza, o vídeo ficaria muito extenso. E, na verdade, eu quero que vocês tenham ideia de um panorama do que é conhecer o Centro Histórico. Depois, eu vou fazer um vídeozinho à noite também, mas com menos detalhes, menos riquezas de detalhes. Porque já deu para ter, acho que, uma ideia interessante, olha. E cada ruazinha tem mais. Olha, lá ao fundo tem outra capela. E o Museu de Arte Sacra, ele fica aqui dentro de uma igreja também no Centro Histórico. Aqui, ó, pessoal, é a Casa de Cultura de Paraty, que tem exposições temporárias e tem também exposições fixas. É um dos prédios mais bonitos daqui. Então, também dá para visitar, só tem que se atentar ao horário. Vamos ver o funcionamento, que eu já passo para vocês agora. O funcionamento é de terça a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 10h às 16h. Com certeza, exceto nos feriados. 1.754, 1.791, 1.860. 1.754, 1.791, 1.860. 1.754, 1.791, 1.860. 1.754, 1.604, 1.87. 1.754, 1.754, 1. Judaism, 1.154, 1. uniforme. Vocês podem verificar que uma característica dessas construções coloniais são realmente essas espécies de varandinhas. Todas as casas possuem. E aqui também, pessoal, é bom a gente dizer que é um lugar em que você encontra pessoas de todas as nacionalidades. Todas, sem exceção. A gente encontra americano, italiano, brasileiros de todas as capitais.